Eu acho que esta masterclass foi muito importante, visto que a época do Natal, para além de se comer bastante e mal, bastante mal, pode ser substituída de uma maneira que acaba por fazer alusão à época. Muita gente gosta muito do Natal e o Natal é uma quadra que toda a gente a maior parte privilegia e tem opções muito mais menos calóricas, mais saudáveis, se pode adaptar. Há sempre ingredientes a nível das misturas que desconhecia e que tiquei a conhecer agora, por exemplo, juntar o coco, a manteiga de amendoim, realmente eu já comprei, não tem nada a ver com esta que a Inês explicou, é uma manteiga diferente, que se vê que aquilo tem ali muita caloria, porque tem outras coisas posturadas e não só o amendoim, portanto, foi muito bom saber disso, porque há imensos produtos no mercado e as pessoas andam um bocadinho perdidas, sem saber onde é que estão a procurar, apesar de haver muita informação, mas é sempre, claro, com a orientação de um profissional especialista no assunto, tem toda a diferença.